A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto é uma vida dedicada só a isto. Aliás, o verdadeiro falcoeiro tem que se dedicar a isto. A vida dele é fazer este trabalho. O trabalho deles é... voam para que depois nós os alimentamos. Na natureza eles voam para caçar. A CIDADE NO BRASIL Estamos em pleno inverno e estás com temperaturas ou exposição solar como se estivesse no verão, praticamente, ou na primavera. Basta ao falcoeiro, todos os dias, ter um bocado para poder voar o falcão, voando, alimentá-lo. O falcão tem uma forma de vida feliz e, junto do ser humano, normalmente duram mais tempo uma ave de falcoeria do que uma ave selvagem. Esta é a forma mais bela de se ver uma ave, porque a pessoa pode pegar na ave e usufruir dela voando-a e ela volta a deter com o ser humano, enquanto que até uma ave presa dentro de uma gaola, se a soltar, ela vai-se morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.